Um dia o guarda-redes do Alnace. Até agora. Aí está a bola ali a salpicar. GOLO! Saltou! Saltou do banco para agora! O golo da vitória à equipa do Alnace quando a partida vai chegando. Do primeiro golo, Garebe. Passe de Garebe. Atenção, vai ser. Num período de compensação abençoado para a equipa do Alnace. E é daqui que saem os três golos. Na viagem no marcador. Um para o Alnace. Três para o Alnace. Depois de Abdul Garebe.